Meu nome é Andréa Coelho, sou psicopedagoga, pedagoga com mestrado em docência e gestão escolar em Portugal. Bom, o nosso tema hoje é sobre a psicopedagogia, a atuação, o seu mercado de trabalho, a sua formação. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa área da psicopedagogia. Bom, o que é, quem é, quem é o psicopedagogo, qual a sua formação? Bom, o psicopedagogo no Brasil, ele é formado através da especialização, uma especialização em psicopedagogia clínica e institucional no Brasil. Há um tempo, no Brasil também chegou, a graduação em psicopedagogia. Isso é muito bom, porque só veio acrescentar o nosso trabalho. Quem somos, qual é a nossa área de atuação, o que fazemos? Bom, primeiro momento, temos que pensar que a psicopedagogia é uma área muito ampla, porque estamos atuando em várias áreas, em vários setores. É muito comum pensar que o psicopedagogo atua só com a questão da criança. É muito comum pensar que o psicopedagogo só atua com criança, com escola. E o psicopedagogo, ele vai atuar em diversas áreas, em diversos campos. Claro que o aprendente está muito ligado à escola, mas temos que levar em consideração que a psicopedagogia, ela vai muito além. O aprender está relacionado à empresa, ao mercado de trabalho, à escola. Temos que pensar também nesse profissional que atua em outras áreas que não seja apenas escola ou empresa. O hospital também é uma área muito interessante, onde o psicopedagogo vai manter o vínculo escolar com aquele aprendente que está internado, passando por um momento distante da sala de aula, da escola. Bom, quem é esse profissional? Como podemos atuar? Onde podemos fazer? Vamos falar um pouquinho sobre ele. E sobre um pouquinho também a associação, a Associação Brasileira de Psicopedagogia, que nós não temos um conselho, mas temos uma associação. Bom, vamos lá. Qual é a área? A área de especialização, uma pós-graduação ou uma graduação, como já disse. Como somos reconhecidos? Bom, existe a Associação Brasileira de Psicopedagogia, a BPP. E em Minas Gerais, cada estado também tem associação. A BPP, no caso, o MG. A gente se inscreve e, a partir daí, participa de congressos, de várias atividades, né? Tudo nos possibilita, estudos, atividades e tal. A gente recebe um número e uma carteirinha, né? Então, a gente tem a BPP, MG. No meu caso, eu sou psicopedagoga clínica e institucional. O meu registro é 266. Onde eu atuo? Bom, eu atuo como psicopedagoga institucional, atuo numa faculdade. O que faz o psicopedagogo institucional? No meu caso, como eu atuo numa instituição de ensino, na instituição de ensino, o psicopedagogo vai ajudar a amenizar aqueles problemas de aprendizagem, né? O que sejam os problemas? Aquela carga que o aprendente traz consigo, né? Uma dificuldade, um processo, algo que ele esteja passando por aquele momento. Pode ser um problema ou uma dificuldade de aprendizagem. O problema, a gente vai amenizar, pode ser uma questão psicológica, uma perda. Nesse momento que estamos vivenciando hoje, a questão da pandemia, estamos um pouquinho distantes, né? Da nossa realização profissional, dos nossos contatos sociais, dos nossos contatos familiares. Isso é muito comum, né? A criança, o jovem, o adulto, até o idoso também passa por esses momentos de dificuldade. Esse distanciamento, essa tristeza. Com certeza, a atividade de aprender fica um pouco aquém, né? Daquilo que a gente está buscando, daquilo que a gente encontra. Bom, então, enquanto psicopedagogo institucional, a gente vai lidar com o ato de aprender. Enquanto institucional também, a gente lida na empresa. Mas por que a empresa? É uma outra área de trabalho. Temos que levar em consideração que o ato de aprender, ele está em todas as áreas, né? Não somente na escola. O aprendente, o ensinante, está em todas as escolas, em todos os espaços. E o que faz o psicopedagogo, então, nas escolas ou em outras áreas? Ele vai ajudar, amenizar e vai contribuir com a aprendizagem. Bom, o trabalho da psicopedagogia, ele está entre a saúde e a educação, né? A gente vai transitar entre essas áreas aí. Ele é um elo de ligação entre esses dois componentes, entre a saúde e a educação. Então, vem aí a psico, né? Da questão emocional, que a gente lida também, e com a questão da aprendizagem, que não tem como desvincular essa questão. Qual é o seu papel? Bom, o nosso papel, ele é se ocupar da aprendizagem humana, né? Dessa aprendizagem, a gente aprende a ler, a escrever, na empresa lidar com novos equipamentos, com novas atividades. Então, tudo isso está ligado ao ato de aprender, né? E nós vamos estar situando aí entre a emoção da psicologia e o aprender da pedagogia. Essa é a nossa área de atuação, principalmente aí na questão, né? Buscando um pouco da informação da Associação Brasileira de Psicopedagogia, né? No seu primeiro artigo, lá no artigo 1, ele vem dizer que a psicopedagogia é um campo de atuação entre a educação e saúde, que se ocupa do processo de aprendizagem, considerando o sujeito, a família, a escola, a sociedade, o contexto sócio-histórico, utilizando-se de procedimentos e fundamentos, né? Em diferentes referenciais teóricos. Todo esse artigo, ele está referendado pelo Código de Ética da Psicopedagogia. O que é importante observar nós enquanto psicopedagogos? Observar que nós, profissionais dessa área, lançamos mão de testes específicos. São testes específicos da psicopedagogia, onde nós buscamos, nós referendamos esses testes para poder aplicar no nosso aprendente, né? No nosso ser aprendente, naquele que busca uma questão da aprendizagem. Sendo em qualquer área, né? Que eu disse para vocês. Mas ao se observar, ao se trabalhar com o aprendente, né? Nós temos que pensar no todo, no seu entorno. Na sociedade, na sua família, na escola, todo o seu contexto social. Todo o contexto desse ser aprendente deve ser levado em consideração. Nós não podemos olhar para ele como um ser único, né? Como ser algo específico. Não, muito pelo contrário. Temos que olhar como um ser holístico como um todo. Suas emoções, seu aprendizado, seu convívio, seus relacionamentos, todas as suas relações. E muitas vezes relacionado ao ato do não aprender. Por que alguém deixa, né? Quebra esse vínculo, esse elo da não aprendizagem. O que leva esse sujeito a não aprender, ou essa aprendizagem ficar um pouco menor, com maior dificuldade. E aí o nosso trabalho da psicopedagogia. Observar, né? O que leva, o que quebrou esse elo do não aprender, da não aprendizagem. Tá? Então é nessa base que nós vamos atuar. Bom, qual que é o objetivo? Quais são os objetivos da psicopedagogia? Dentro da atividade da psicopedagogia, no código de ética, lá no seu artigo terceiro, ele vem dizer que promover a aprendizagem, né? Então sempre promover a aprendizagem, contribuindo para o processo de inclusão escolar e social. Quando alguém percebe, né? Quando o ser percebe que ele não faz parte daquele contexto, daquele contexto social, daquele contexto pedagógico, ele se exclui. É muito comum ele se excluir, se distanciar. E as pessoas também, da mesma forma, né? Havia um distanciamento dessa criança, desse ser aprendente. Então qual é o nosso trabalho? Fazer com que essa inclusão aconteça. Levar em consideração esse ser e essa aprendizagem. Ou seja, nós buscamos também instrumentos para orientar como se aprende, né? Sabemos que hoje existem uma gama de formas de aprendizagem. Então qual seria o processo de aprendizagem daquele ser? Então é o momento onde o psicopedagogo, dentro da sua clínica também, ele atua em clínica, eu também atuo em clínica há 17 anos, é aquele momento de se fazer uma análise, uma avaliação diagnóstica. Todo o trabalho do psicopedagogo, ele é pautado em três grandes aspectos. A gente faz uma avaliação, né? Primeiro momento a gente faz um diagnóstico, um processo de avaliação, e depois vai fazer o seu processo de intervenção. Mas mantendo sempre contato com todos que estão à sua volta, principalmente relacionado à escola. É muito mais comum trabalharmos com pessoas que estão em processo de aprendizagem escolar. Mas eu volto a lembrar que nós trabalhamos com empresa, né? E em outras áreas também, no hospital, não só em escola. Bom, o que também está relacionado ao nosso trabalho da psicopedagogia? Vamos pensar um pouco na clínica. Compreender e propor ações frente às dificuldades de aprendizagem. Então, aí vem o processo de intervenção. Através do processo de diagnóstico, de avaliação, a gente propõe a intervenção. E essa intervenção, ela é proposta com todos que estão ao redor desse aprendente. Se for na escola, o nosso trabalho da psicopedagogia é orientar o profissional da escola, conversar com o supervisor, com o professor, observá-lo em seu momento de aprendizagem, observar essa criança, esse aprendente, esse jovem, esse adulto, e até mesmo não porque o idoso, né? Sabemos também que ele está inserido no ato de aprender, observar ele no seu meio, na sua sociedade. É muito interessante, quando a gente faz um trabalho com criança, a gente visitar a escola. É extremamente importante agendar um horário com o professor, visitar essa escola, ter um diálogo, ser um interlocutor com esse professor, com esse profissional que cuida. Com o professor de educação física, com a pessoa que cuida do pátio. É interessante a gente conversar com as pessoas que cuidam do pátio, que cuida da parte externa da escola, onde a gente consegue observar como essa criança se relaciona, como esse é o processo de liderança, ser uma criança mais tímida, ser uma criança mais fechada, ser uma criança mais expansiva, mais autoritária, como ela se coloca no grupo. Então, dentro do trabalho clínico, nós temos esses três processos. Bom, e aí a gente observa também, algo que deve ser muito observado, como que nós vamos avaliar essa criança, como se faz esse processo de avaliação. Existem quatro aspectos primordiais. A gente faz uma avaliação pedagógica, que é extremamente importante, onde a gente lança a mão, busca testes da área pedagógica, da área da aprendizagem, da leitura, da escrita, da interpretação, das atividades matemáticas, do seu raciocínio lógico, da sua resolução de problemas. Isso é muito interessante. A gente busca esse tipo de informação sempre através de materiais, instrumentos da área da psicopedagogia. São jogos, são atividades, atividades diferenciadas, diferenciadas, para que a gente não possa, não lançar a mão somente das atividades da escola. Bom, então a gente faz uma avaliação da área da pedagogia, né? A avaliação da área pedagógica. Outro teste também a se levar em consideração é a questão emocional. É muito importante a gente também trabalhar com aspectos da área emocional, onde a gente vai observar, né? Essa pessoa que está conosco, esse ser que está conosco, observar o que ele traz de emoção. Então, a gente lança a mão de desenhos, né? De jogos, de atividades diferenciadas, busca conversar com quem convive. E ele traz, né? Para a gente, dentro de uma sessão clínica, ele traz informações dos seus gestos, né? Então, a gente lança a mão de vários instrumentos. Então, já temos o pedagógico e já temos o emocional. Uma outra avaliação também que deve ser feita é uma avaliação psicomotora. É extremamente importante a gente observar as questões psicomotoras de um aprendente. No caso de uma criança, né? Como é observar uma criança, né? Como ela pega no lápis, como ela se assenta. A questão visomotora, né? A questão do olhar, do compreender, do registrar. Porque o psicopedagogo, ele tem um olhar muito atento para essa questão visomotora, né? A criança olha, ela memoriza, ela traz o seu registro para o caderno, para aquela atividade. Então, o pular, o correr, o andar, o rolar, todos esses aspectos são importantes para uma questão da psicomotricidade, da questão psicomotora. E aí, a gente vai ali a audição, a visão, o seu tato. Todos esses aspectos é trabalhado na questão da avaliação psicopedagógica. Temos também outro aspecto que é a questão neurológica, né? Quem vai nos trazer essa informação? Bom, quando alguém chega no consultório, pai, a pedido de uma escola, a pedido de um médico, né? De alguém que acompanha essa criança, geralmente são crianças. Então, a gente também solicita uma avaliação neurológica, né? A gente vai buscar um especialista da neurologia, né? Para um médico, alguém que vai nos dar um laudo, um diagnóstico, para a gente poder observar o que esse aprendente traz consigo, né? Qual é a sua demanda? O que ele traz consigo de dificuldade? Por que ele chegou até o consultório? Bom, o psicopedagogo está no consultório, né? A gente atua, mas não atuamos sozinhos. A área da psicopedagogia, ela é muito ampla. E com isso, a gente tem que buscar se amparar, né? E observar e estar em contato com outros profissionais. O fonoaudiólogo, o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional. Então, junto a essa equipe, nós formamos uma gama de profissionais que vai contribuir com a aprendizagem. Lembrando não só da criança, da criança, do jovem, do adulto, do idoso, de todas as áreas. Bom, ainda dentro da atividade da psicopedagogia, o que a gente vai fazer? Realizar pesquisas científicas no campo da psicopedagogia. Bom, não tem como ser um profissional da psicopedagogia sem estudar. Isso é... não tem como a gente desassociar a psicopedagogia do estudo. Então, tem que estar sempre estudando, sempre inovando, sempre buscando, participando de cursos de capacitação, né? Para estar sempre em busca da realidade do que vem trazendo aí. Porque a cada dia surge uma nova demanda, né? Que seja no consultório, que seja na instituição, no hospital, numa empresa, onde a gente estiver atuando. Então, a cada momento existe uma demanda. E as demandas vão só crescendo. Em função de quê? Em função das novas realidades atuais, né? Da empresa, do que for. Então, outra coisa também, mediar conflitos relacionados aos processos de aprendizagem. O que seria isso, mediar conflitos? Bom, o ato de aprender, ele é um ato extremamente complexo, né? A gente só vai aprender quando acontece interesse, quando acontece uma vontade, quando algo desperta a vontade de aprender. Muitas vezes, hoje, a gente observa que o adolescente fica assim, eu não sei, eu não quero. Muitas vezes, está ligado também, esse ato de não querer aprender, está muito ligado também às questões emocionais, né? Às vezes, ouvir uma palavra desagradável, algo que não seja compatível com o seu momento, né? E nesse momento de pandemia que a gente está vivendo hoje, os distratores, né? Nós, psicopedagogos, temos um olhar muito atento para isso. O espaço da aprendizagem. Qual é esse espaço? E o quanto a aprendizagem ocupa nessa vida desse ser aprendente? Qual é o interesse? Qual é o objetivo? Por que estudar? Por que aprender? Está muito ligado à questão pedagógica. Será que nós partimos do interesse do ser aprendente? Então, está aí também o processo muito a ser observado na hora de fazer uma avaliação. Bom, onde atua o psicopedagogo? Comentei um pouco sobre a nossa atuação. Dentro da instituição, que é interessante a gente observar, dentro da instituição, qual é o trabalho do psicopedagogo institucional? Ele vai agir de forma preventiva. Isso é muito interessante na nossa área, né? Ele vai atuar com pessoas no processo de aprendizagem e com o próprio aprendiz. Na escola, na empresa, no hospital, prestando serviço. Ou seja, se eu estou numa escola com uma sala de aula, com uma criança hiperativa, ou seja, uma criança, um aprendente hiperativo, agitado, eu tenho que ter cuidado com o espaço da sala de aula. Não pode ser uma sala de aula com muitos elementos distratores, né? Então, é ali que a gente atua. O que colocar na sala de aula, né? O que oferecer para esse aluno ajudar na aprendizagem dele? Que tipo de cor? Que tipo de material? O que é muito interessante também, quando a gente começa a estudar um pouco sobre a psicopedagogia, a gente observa a questão das cores, do ambiente, do tipo de material a ser colocado nas mãos dessa criança, desse aprendente, principalmente na sala de aula. Imagine, estamos numa sala de aula com algumas crianças, duas a três, com um déficit de atenção e hiperatividade. A professora utiliza, em seu espaço de aprendizagem, bastante material com a cor vermelha. Imagina o quanto isso vai conflitar com o ato de aprender, porque o vermelho é uma cor quente, é uma cor forte, é uma cor que agita, né? Então, a criança vai se sentir agitada naquele ambiente. Então, o que a gente orienta? Na primeira infância, no primeiro momento, no primeiro contato, o que a gente deve atuar? A gente deve colocar sempre um tom mais frio, um tom mais claro. Vamos pensar na cor amarela. Isso é uma dica que a gente dá sempre para quem está lá na educação infantil. Vai começar a introduzir as cores? Introduza a cor amarela. Por que o amarelo? É a cor da atenção, né? É a cor que vai ajudar na concentração. Até para as pessoas com dislexia, com TDAH, a gente orienta que o caderno seja com folhas amarelas. Por que? É aquela cor que vai ajudar na concentração. Fazendo um comparativo, uma lembrança para vocês, porque o amarelo de primeiro lembra do post-it, dos marca-texto, os primeiros que apareceram foram os amarelos. Por que? Aquilo destaca, aquilo chama atenção. Então, dentro de uma instituição, vamos pensar mais específico na escola, o psicopedagogo vai atuar com esses pequenos detalhes. Ajudar a orientar esse professor nas cores dos objetos, no tecido que vai colocar na mesa, de um cartaz que vai ser anexado na parede. Um detalhe muito importante também, quem estudou comigo sabe que eu falo sempre um pouco essa questão do olhar do profissional, que o professor, geralmente na nossa área da psicopedagogia, ele vai trabalhar muito com a questão do aprender, mas a gente tem que ter muito cuidado com a roupa que a gente usa, com os acessórios que a gente usa. Imagina você tendo uma criança hiperativa, você com uma roupa muito estampada, uma roupa toda listrada. Eu já tive aluno hiperativo que ele contou uma vez as listras da minha blusa. Um segredo, nunca mais usei listrado. A partir daquele momento eu só uso roupa lisa. Quem é meu aluno sabe disso. Eu estou sempre de roupas lisas, sempre roupas claras e lisas, para que não haja uma distração daquela criança, daquele aprendente. Até na faculdade eu tenho esse cuidado. Usar roupas lisas para que não haja essa distração, porque tudo ajuda a distrair uma criança, principalmente o adolescente, dessa fase do ato de aprender. Bom, falei muito da escola, mas é algo também, quando a gente vai falar das várias atuações do psicopedagogo, eu tenho que lembrar a vocês também que a psicopedagogia, a pós-graduação da psicopedagogia, ela abre para um mercado de trabalho muito grande. Nós temos também o psicopedagogo hospitalar, onde a gente vai atuar no hospital. Por que no hospital? Bom, alguns hospitais têm a sua brinquedoteca. O Arthur está lembrando aqui, que eu falava também muito da pulseira que faz barulho. Cuidado com os colares, com as pulseiras. Às vezes você vai para o quadro fazer um registro, aquela pulseira cheia de penduricalhos, a criança fixa no barulho, fixa na beleza da pulseira, ou do colar, ou do brinco barulhento, e ela se distrai com aquilo ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os distratores, que muitas vezes é o professor que causa distração no seu aluno. Então, é isso aí. Alguém está lembrando do esmalte? Nada de esmalte escuro. Sempre esmaltes claros, com a mão mais limpa, com esmaltes mais claros. Isso é verdade. Meus ex-alunos estão lembrando aqui. Bom, enquanto o hospital, por que manter o psicopedagogo no hospital? Por quê? É muito comum nós termos crianças, adolescentes, que ficam internadas por um longo tempo. Às vezes, crianças ficam por anos internadas no hospital devido à sua fragilidade, à sua saúde frágil. Ou, muitas vezes, eles ficam um período em casa, um período no hospital. O que é bom lembrar sobre isso? Quando o psicopedagogo está no hospital, ele mantém esse vínculo escolar do aprendente com o espaço pedagógico. Muitos hospitais têm a brinquedoteca hospitalar. É um espaço lúdico, mas também mantém-se a questão pedagógica. A criança, o adulto, o adolescente, ele mantém esse vínculo com a escola. Então, isso é importante, ter esse profissional no hospital, mantendo o vínculo pedagógico. O psicopedagogo, nesse caso, que vai atuar na brinquedoteca com crianças, ou com jovens, adolescentes, ele vai até a escola, ele busca material da escola, ele propõe atividades pedagógicas. Para quê? Ao retornar da escola, ao retornar para essa escola, essa criança está mantida. Bom, tem alguém me perguntando aqui qual o tipo de formação acadêmica que permite a especialização em psicopedagogia. Bom, estou vendo aqui que você é fisioterapeuta, a psicopedagogia é uma área muito extensa. Então, qualquer área de graduação pode se especializar na psicopedagogia. Ele vem com esse termo, psicopedagogia, que está muito pautado no ato da aprendizagem. Mas todas as outras áreas também podem se especializar na psicopedagogia. É muito interessante a sua área de fisioterapia estar alinhada à psicopedagogia. Porque tanto vocês, do psicomotor, do físico, quanto nós, do aprender pedagógico, nós estamos alinhados. Nós estamos, né, todos ligados com o ato de aprender. E principalmente vocês, da área da fisioterapia, a área da psicomotricidade, são pessoas extremamente alinhadas ao nosso trabalho. Sem o ato psicomotor, o ato pedagógico, ele fica defasado. Ok? Estou vendo aqui alguém que dizendo que é bióloga. Minha formação é biologia e eu fiz. Eu acho que eu sei quem é. Foi minha aluna bióloga, né? E todas as áreas vão contribuir, principalmente vocês, da área de fisioterapia, de psicomotricidade. Tive aula com você na pós-eleopoldina. Que legal. Ah, e ecoterapeuta. Sim, que legal. Lembro, a sua área da ecoterapia é extremamente importante, porque ela ajuda no equilíbrio. Então, a psicopedagogia só vem contribuir. Ok? Bom, dentro da brinquedoteca hospitalar, é muito comum a gente encontrar o pedagogo ou o psicopedagogo, como disse para vocês, que vai manter esse vínculo escolar com a aprendizagem. Bom, agora eu vou entrar em outra área. Bom, André, eu vou fazer a psicopedagogia. Preciso ficar somente na escola ou no hospital? Não, existem outras áreas. A empresa também é uma área extremamente interessante. Eu já trabalhei em empresa, já trabalhei em recrutamento, em treinamento, em seleção de pessoas. É muito interessante. Nós temos, podemos ser contratados pela empresa ou aquele freelance, né? A empresa nos contrata para trabalhar um período. Eu fui contratada para trabalhar três meses. Fiquei três meses fazendo um trabalho com profissionais de uma empresa. Foi muito interessante. É um processo extremamente importante também, onde a gente vai atuar em várias áreas. Então, dentro do trabalho da psicopedagogia empresarial, o que ele vai trabalhar? Ele vai contribuir, ele vai fornecer ao setor de RH da escola ferramentas para melhorar a gestão do desenvolvimento com as pessoas. Lembrando que o ato de aprender ele está em todos os momentos, né? Não só na escola. O que a gente vai trabalhar na empresa? Vou passar algumas dicas para vocês. Realizar análise de condutas positivas, né? Atendimento individualizado. A gente vai observar conflito, transtorno, sintoma, né? O que está causando aquela dificuldade de entrosamento naquela pessoa, com aquela equipe, desenvolver aquele trabalho. Será que aquele profissional é a pessoa certa para atuar naquele lugar, para atuar naquela área, para atuar naquele setor? Será que naquela célula, naquele setor que ele está atuando ali, né? Será que ele está adequado para aquele lugar, né? Então, isso é muito interessante. O Arthur está comentando aqui, né? Que ele já prestou serviço por duas vezes e remunera-se bem. Gente, é muito interessante, né? Eu gostei disso que o Arthur colocou. A questão da remuneração também é muito importante. Se valorizar. Quanto mais a gente se capacita, melhor é remunerado. Então, dentro da empresa também, a gente tem uma boa remuneração, tá? Aí, o Arthur está colocando. Na área empresarial, remunera-se bem. Também bem. A gente faz um contrato, né? Eu fiz um contrato de três meses, fechei um contrato com a empresa ali, fiquei por três meses. Então, houve uma boa remuneração. É interessante. É uma outra área de trabalho que vale a pena investir, tá? Então, vamos manter essa conversa dentro da empresa. Manter uma boa relação, motivar a equipe, né? Analisar cargos e funções, como eu disse, a pessoa certa no local certo. Sistema de avaliação. Gente, é muito interessante a avaliação de desempenho. O psicopedagogo contribui muito com a equipe de RH sobre a avaliação de desempenho. Isso é muito interessante na nossa área, tá? Recrutar e selecionar pessoal. Diagnosticar emoções geradas no ambiente de trabalho. Bom, a gente sabe que o ambiente de trabalho muitas vezes é estressante, né? Então, isso contribui para a baixa estima, para a área, né? Para a pessoa se sentir desvalorizada. Então, nós da psicopedagogia atuamos aí também, né? Principalmente observar o que está levando essa adversidade na força de trabalho, né? Estimular o aprendizado, estimular a mudança, estimular a produtividade, né? Então, essa é a nossa área de atuação também. Melhorar as qualidades humanas, né? Na motivação, no treinamento, na satisfação com o trabalho. E uma área muito importante também dentro das empresas, a área da comunicação. Então, nós da psicopedagogia também contribuímos muito para a área da comunicação, né? Onde vai se comunicar, o diálogo é extremamente importante nessa área e, com isso, com o trabalho do psicopedagogo empresarial, tem um tema muito importante aqui que a gente observa muito na empresa. Reduzir o absenteísmo, né? Isso é muito sério. O absenteísmo, ou seja, a pessoa se afastar, né? Da empresa. Esse afastamento, né? Isso é muito importante. Por que esse afastamento? Por que a pessoa está se afastada? Por que tanta licença? Por que tanta doença? O que vem a acontecer com esse profissional da empresa? Então, nós, dentro do RH, junto com o RH, a gente também ajuda a amenizar, a reduzir o absenteísmo, a rotatividade, né? E promover, no caso aqui, a cidadania organizacional. Então, dentro da psicopedagogia, tudo isso nós podemos amenizar e trabalhar, né? Aí ela vem fazendo uma pergunta, precisa fazer um estudo dos setores que vai trabalhar antes de iniciar esse trabalho para saber o que afeta esse colaborador? Ellen, isso é uma pergunta extremamente importante. Sim, seria, primeiro, interessante, ao ser contratado pela empresa, a gente ter uma ideia que ramo é essa empresa, o que trata essa empresa, qual o setor produtivo, qual é a sua equipe, a sua remuneração, a capacitação do seu profissional, o que essa empresa espera do profissional. Então, antes da gente atuar numa empresa, a gente vai fazer, como dentro do consultório, uma anamnese, né? Vamos fazer uma pesquisa, uma anamnese detalhada do gestor dessa empresa, quem é esse profissional, o que ele espera desse profissional, qual a atuação, né? O que ele espera de resposta para essa equipe que ele tem lá dentro, qual é a forma de capacitação, qual é a condição de capacitação, a remuneração desse profissional que ele tem lá dentro. Aí sim, a partir dessa anamnese, desse diagnóstico, a gente vai fazer a nossa intervenção. Então, a partir daí, a gente faz uma intervenção, a gente propõe uma atividade dentro da empresa, né? Para poder amenizar. No caso aqui, eu coloquei, né? Para amenizar a insatisfação, amenizar o absenteísmo, amenizar a rotatividade e promover a melhor qualidade, uma higiene, né? A gente vai pensar numa saúde mental desse profissional que está lá dentro, porque a gente sabe o quanto afeta. Alguém pode estar perguntando assim, mas por que o psicopedagogo dentro da empresa? Ele só vai trabalhar capacitação, recrutamento, avaliação de desempenho? Não. Ele vai também atuar na área, porque toda empresa exige aprendizagem. Hoje, com esse mundo moderno, né? Igual a Verinha está colocando aqui, são boas oportunidades. Esse mundo moderno traz muitas novidades, muitos aprendizados, né? A gente tem máquinas novas, equipamentos novos, novas demandas do mercado de trabalho, né? Nós mesmos estamos aprendendo a lidar com novas ferramentas, né? Os sites, os Instagram, e-mail, isso tudo é novo, né? A gente está aprendendo a lidar com isso. E a empresa também. São novos equipamentos e novas aprendizagens. Então, tudo está ligado ao ato de aprender. Então, a psicopedagogia, ela é uma área de atuação muito ampla. Ela traz consigo muitas e boas oportunidades para o mercado de trabalho. Quem foi meu aluno na graduação, eu sempre disse isso, vai fazer uma especialização, procure uma especialização que vai te abrir novos mercados de trabalho. Não vai fazer só uma pós, ah, vou fazer uma pós que eu vou receber 10% lá na prefeitura onde eu trabalho. Não é assim, né? Claro que a gente quer melhorar a remuneração. Mas eu vou falar um pouco, na nossa área da psicopedagogia, ela te abre novos caminhos. Empresa, escola, consultório, hospital. O mercado de trabalho da nossa área é muito grande, né? E eu vou falar um pouquinho mais da clínica. O que que traz a clínica? Eu falei bastante da instituição, vou falar um pouquinho agora da clínica. A psicopedagogia hoje, a nossa especialização, ela vem como? Psicopedagogia institucional e clínica. Ela te habilita para trabalhar na instituição e na clínica também. Onde aquele acadêmico, né? Que se vai pós-graduar em psicopedagogia, ele vai ter informações clínicas, né? Vai conhecer instrumentos da clínica e vai fazer um estágio clínico também. Onde vai levá-lo, né? A aprimorar, a concretizar aquela aprendizagem da sala de aula. Então, uma pós-graduação em psicopedagogia, ela vai, além das informações teóricas, ela vai partir para a informação prática. O aluno da psicopedagogia, ele vai atuar na clínica também e vai trazer como estágio. Bom, o que vai fazer a clínica? Geralmente, quando chega até a clínica, o aprendente, ele vem, né? Se for criança, vem trazido pelos pais como a queixa da escola. É muito comum a gente receber um pedido da escola para fazer a avaliação. Então, traz-se aí uma avaliação, né? Um pedido da escola. E nessa área, a gente vai fazer o quê? Nós vamos amenizar o problema, né? Hoje nós vamos trabalhar com testes específicos da área. Então, vem amenizar os problemas de aprendizagem. Então, nós temos testes e instrumentos que vão validar essa aprendizagem, né? Esse déficit de aprendizagem aí. Bom, o que a gente vai fazer? Nós vamos amenizar a condição inadequada de aprendizagem, né? Em primeiro momento, a gente vai observar o quê? Como está a questão da autoestima desse aprendizante, né? O que está trazendo esse aprendente até a clínica? Por que que ele chegou até a clínica, né? Então, a gente vai dotar-se de olhar atento, ouvido atento, né? Enquanto a anamnese é extremamente importante a gente observar a fala de quem traz essa criança, esse jovem ou esse adolescente. Ou mesmo quando é um adulto, na hora de uma anamnese, né? Na hora da entrevista com esse adulto, o que traz ali? Então, é um olhar que a gente tem que ter nas entrelinhas. Às vezes, ele diz alguma coisa, né? Ele vem falar para nós alguma coisa, mas você observa que não é assim. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento na clínica. Então, na clínica, a gente vai se ocupar, né? Desse olhar, vai atentar para essas questões, o que traz esse aprendente aí. Bom, o que a psicopedagogia vai se ocupar? Ela se ocupa dos estudos referentes nessa aprendizagem humana, nos seus processos evolutivos, que a gente sabe, né? Que a aprendizagem, ela vai só crescendo, vai só se desenvolvendo. Dos processos institucionais, o quanto a instituição, o quanto o seu entorno, né? Ele vem dizer para o aprender ou não aprender, né? Das questões familiares, a gente tem as queixas familiares. O que vem acontecendo com essa questão familiar, né? O que traz a fala de um pai, a fala da família. É muito interessante a gente ouvir pai dizer assim, eu nunca estudei e hoje eu tenho tantas coisas. Eu não preciso da escola para ter o que eu tenho ou para ser o que eu sou. Então, o que essa família observa dentro da aprendizagem? Então, são olhares que tem dentro, né? Da questão psicopedagógica. Das questões sociais, como a sociedade vê esse indivíduo e como ele se coloca e se enxerga dentro da sociedade. Então, a psicopedagogia nos traz instrumentos, como ela se coloca, como ele se observa dentro da sociedade, né? Da questão individual, como é sua autoestima, como é sua relação com a aprendizagem, como é sua relação com o outro. Isso é muito importante também. E nós vamos ainda dentro da clínica observar as alterações, né? O que que vem alterando? O que que alterou esse processo de aprendizagem aí? O que fez com que esse processo caísse, né? Que diminuísse esse desejo de aprender? Então, é tudo isso que a gente vai buscar. E nós vamos trabalhar nesse ser como um todo, como ser holístico. Eu vou trabalhar as questões da inteligência, né? Que tá alinhada à cognição, ao seu desenvolvimento psicomotor, quem é da área da fisioterapia aí, da área da psicomotricidade. Então, eu vou buscar nas emoções, na inteligência, na cognição, no seu desenvolvimento psicomotor e ainda buscar nos seus sentidos, né? A psicopedagogia, ela tem um olhar amplo que ela vai buscar a questão dos sentidos, né? Dos sentimentos e dos sentidos, de todos os sentidos, de toda a área da cognição aí do ser, tá? Então, isso é muito interessante a gente observar esse ser como um todo. Uma estimulação precoce é interessante na criança. Muitas mães, né, quando chegam comigo ao consultório, elas vêm dizendo assim pra mim, eu pergunto, né, na anamnese, aí como foi? Como foi a primeira infância? Ai, não engatinhou. Foi direto. Foi direto, andou. Aí eu falei, puxa vida, o quanto que essa criança perdeu, né? Então, o estímulo desde a infância é importante. Então, o psicopedagogo, além de todos os conhecimentos técnicos que ele tem que ter dos seus instrumentos, das suas ferramentas, da sua relação com a equipe multidisciplinar, ele tem que ter um conhecimento de grandes áreas da neurologia, da fisioterapia, da terapia ocupacional, justamente pra poder entender o ser amplo, o ser holístico, o sentido dessa criança, né, todos os aspectos, pra gente poder chegar no aspecto cognitivo. É ali que a gente vai intervir, né? Bom, o que a nossa área também vai buscar, né? Que a gente não vai buscar apenas a dificuldade individual, mas também vai buscar outros fatores importantes, né? Que causa que tá vindo, né? Quais são as causas? O ambiente é favorável, a escola é favorável, a sociedade é favorável, a questão emocional, né? Nós que estamos na sala de aula, eu sou supervisora também, vamos observar essa criança quando ela retornar pós-pandemia. Como vai estar o emocional dessa criança? Será que tá equilibrado? O seu intelecto tá tudo ok? O seu físico está ok? Será que essa criança está passando por uma dificuldade física, algo temporário? Imagina uma criança destra, passa por uma cirurgia no braço e tem que ficar imobilizado, né? O que que vai acontecer? Automaticamente ela vai ter que trabalhar com o seu lado ambíguo, com o seu lado esquerdo, né? Então há toda uma dificuldade a ser levada em consideração. Então, algo temporário, né? Quebrou o braço, vai fazer uma fisioterapia, vai ficar parada por um tempo, mas depois ela volta. Então é algo temporário. Mas existem sequelas permanentes também. É aí que a gente tem que observar. O que é permanente pra que esse ato do aprender seja prejudicado. Então nós, na área da psicopedagogia, vai atuar aí. Bom, vamos trabalhar também, dedicar-se ao planejamento educacional, né? Então nós, enquanto psicopedagogos, podemos também atuar em assessoramento pedagógico. Como assim? Bom, eu enquanto psicopedagoga, posso assessorar professores, escolas, supervisores escolares, né? Eu vou atuar aí ajudando em processos didáticos, metodológicos, né? E contribuindo com uma orientação da dinâmica institucional. Então nós podemos atuar em diversas áreas. Eu posso ser um consultor, né? Posso ser um consultor educacional, por que não? Então olha só quantas áreas a gente pode atuar. No hospital, na escola, na empresa, atuando como consultor, atuando como clínica, né? Então olha o leque de oportunidades que tem um psicopedagogo aí no Brasil. Eu falei com vocês lá no início, né? Da questão, nós não temos um conselho, né? Não existe o conselho de psicopedagogia. Nós temos uma associação brasileira de psicopedagogia, ABPP. Existe uma associação brasileira, né? A nível nacional. E dentro dessas associações, existem as associações estaduais. Em Minas Gerais, nós temos a ABPP-MG, né? Onde ela vai, de certa forma, regulamentar a nossa área. A gente não pode dizer que somos um profissional com conselho. Não é isso. Nós não temos um conselho como tem um conselho de psicologia, né? Como tem um conselho lá de fisioterapia. Nós não temos. Nós temos uma associação que vai nos garantir. Eu trabalho em consultório já há 15 anos. Como é que eu faço esse tipo de trabalho? Eu atuo no consultório. Mas é importante quando a gente atua no consultório, ter um supervisor. Ou seja, alguém que vai nos ajudar, vai nos orientar, né? O nosso trabalho da psicopedagogia. Então, tem que ter sempre alguém do lado que nos orienta. E é muito importante também a gente ter um profissional da psicologia. Porque a gente tem uma carga, uma carga muito grande, né? Que as pessoas trazem os seus problemas emocionais. Então, o psicopedagogo é interessante ele ter um terapeuta e um supervisor, né? Que vai acompanhar o profissional da psicopedagogia a desenvolver o seu trabalho. Então, quando alguém começa a atuar, sempre as minhas ex-alunas me solicitam. Você pode me supervisionar? Então, por um tempo, né? Por um bom tempo, eu acompanho esse ex-aluno, né? Esse psicopedagogo hoje. No meu consultório, eu tenho duas ex-alunas. Uma estudou aí na Fagoc, né? Aí o bar comigo. A outra estudou aqui em Cataguases comigo, na faculdade, onde eu leciono também. Todas as duas foram ex-alunas e atuam comigo hoje no consultório. Então, dessa forma, eu trabalhei na supervisão com elas. O Arthur tá colocando aqui. A orientação é muito importante. Sim, nós psicopedagogos temos que ter orientador, né? Porque ele, com o olhar de fora, com o olhar mais experiente, ele nos ajuda a observar esse trabalho, né? Da psicopedagogia. Isso é muito importante a gente ter esse profissional da psicopedagogia. Como eu disse pra vocês no início, né? Eu sou associada à Associação Brasileira de Psicopedagogia de Minas Gerais. O meu número é 266. A gente tem essa carteirinha, tem esse registro. No consultório, eu consigo, sim, né? Dar um recibo pro pai, porque é interessante, porque é um trabalho da área da saúde. E eu entro, como a gente não tem um conselho, eu entro com o número da Associação Brasileira de Psicopedagogia de Minas Gerais, que o meu é 266. E entro com o meu CPF também. E isso tem validade, né? Pro pai, pra poder se resguardar. Então, o consultório onde eu atuo, ele está resguardado, né? Pela minha formação. Eu sou pedagoga com formação em psicopedagogia clínica institucional, né? Mas sempre estudando, sempre atuando. Igual falei com vocês no início, tenho mestrado em docência e gestão escolar. Mas dentro do meu mestrado, que eu fiz um mestrado na Europa, eu tive a atuação de um professor de psicologia, que foi extremamente importante. Então, nós da área de psicopedagogia, temos que estar sempre estudando, sempre atentos, né? Buscando cursos, inovações, capacitação, fazendo um estágio bem feito e buscando sempre uma orientação, né? Bom, o nosso tempo está se encerrando. Fiquei muito feliz por rever ex-alunos, né? A Nath, da Biologia, vigente de Leopoldina, o Arthur, sempre querido. Sempre te acompanho, Arthur. Tenho muito orgulho de ter passado pela sua formação. Saiba o quanto você contribuiu também pra minha formação. Tivemos juntos em UBAR, né? Fiquei muito feliz. A Nath, psicopedagoga UBAR, a Ellen, né? A Ellen foi minha aluna, agora está fazendo o curso de psicopedagogia aqui em Cataguás, né? A Fabiana, que foi minha aluna e me acompanhou, né? Sempre nas formações. Letícia, obrigada. Tenho uma fisioterapeuta aqui também, muito obrigada. Fiquei feliz. Aline Ferreira, obrigada. Contem comigo, né? O Arthur está dizendo que se orgulha de ter sido meu aluno. Eu que me orgulho de ter sido professora de uma equipe tão rica e tão competente assim. Olha só, a área da psicopedagogia é rica, é ampla. Contem comigo. Amanda, obrigada pelo carinho. Feliz por revê-los. Boa noite. Espero, né? Que a psicopedagogia possa ampliar o universo de vocês. Vocês possam atuar bastante nas outras áreas, né? E ser muito feliz. Sua alma na pós em Leopoldino foi um show. Obrigada, Aline Ferreira. Fico feliz. Eu amo muito o que eu faço. Gosto muito da psicopedagogia. Arthur, vou te dar um desafio. Você vai ser responsável por unir uma equipe, uma turma aí, o BAC. Que a gente vai se encontrar pra falar um pouquinho sobre as nossas áreas. Tá? A Nath já topou. Né? Psicologia. Alguém já tá dizendo aí. Psicóloga. Letícia Moreira, obrigada. Ellen, obrigada. Então, vamos marcar um encontro aí. Pode ser na Fagok. Vou ficar muito feliz em reencontrá-los na Fagok. Janaína, obrigada pelo carinho. Vamos marcar um sábado aí pra gente bater o papo sobre a psicopedagogia e todas essas áreas de atuação. E vocês podem ter certeza de uma coisa. Todas as minhas falas são de experiências. Eu atuo como psicopedagoga institucional numa faculdade, como psicopedagoga clínica há 17 anos. Já atuei em empresa também. Sou professora e supervisora pedagógica. Então, todas as áreas que eu falo com vocês são áreas que realmente eu habilito, né? Eu já vivenciei e posso colocar isso de verdade. Ok? Obrigada pelo carinho. Uma boa noite. Contem comigo. Janaína, vamos marcar esse encontro. Também quero. Tô precisando reencontrá-los pessoalmente. Obrigada pelo carinho. Vamos despedindo aqui. Até a próxima e contem comigo. Tchau. Tchau.